Salve, Academia War Robots Brasil te ensinando do básico ao avançado sem gastar nenhum centavo Quem tá falando dessa vez é o Otávio e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que ficaram as armas de raio de gelo com o balanceamento, tá? Esse vídeo aqui foi gravado no test server, vocês podem ver porque aqui embaixo tem a marca d'água do test server Sempre a gente coloca pra vocês saberem que a gente tá gravando lá no servidor de teste, tá? E também lembrando mais uma coisa, que isso aqui não é definitivo, nós não sabemos, não temos certeza se vai vir desse jeito pro jogo Mas vamos encarar que vai vir desse jeito e olha só cara, como a arma de gelo tá legal, tá boa Sim, sim meu caro cadente, armas de raio de gelo estão boas Tá, Otávio vai voltar pro meta, os caras só vão usar arma de raio de gelo, só vai ter Orochi de real de novo Não, calma, também não é assim, tá? Qual que é a ideia? A ideia é que as builds de armas de raio de gelo que tem mais armas, por exemplo, 4 no Berremote, 3 no Erebus Ou por exemplo, armas médias, as SCAD, no Fafnir, no Typhoon, no Elite que tem 4 armas, todos eles Vai ficar bom, porque tem um poder de fogo legal cara Olha aqui a gente derretendo esse Fenrir aqui ó, claro que tá sem Bernadette no test server Mas mano, olha o potencial que tem essa build, muito boa tá? Eu gostei muito das armas Hel, eu achei que tem um dano legal, lembrando que elas são de 600 metros Então aí são boas concorrentes pras armas de radiação Otávio, você tá maluco, a arma de radiação derrete todo mundo O que você tá falando? Cara, mas você que é free to play, essas armas já estão na oficina, tá? Muita gente já tem essas armas de raio de gelo das antigas, nem tão antigas assim, né? Ano passado E muita gente tem várias peças dessas armas Então cara, tá ficando uma coisa muito boa Eu gostei bastante das armas de raio de gelo Eu acho que vai ser uma boa opção pros free to play Beleza? Uma observação aqui muito interessante de ser feita É o dano delas contra titãs, tá? Contra titãs, se liga só Tem aqui um Minus de Cinder no test server Muito deselegante, tá? Mais deselegante do que só os caras que tem lock Meu, tinha dois locks no outro time Quando eu joguei no test server, dois locks Eu tive que colocar contra um Raider Só pra estragar a brincadeira dos caras Porque mano, como assim você tá usando lock no test server? Para de pegar farol, velho Vai pegar farol no servidor de verdade lá Pra ganhar a partida pro seu time Não no test server que não vale nada, cara Mas enfim Voltando aqui O dano das armas de raio de gelo contra titã Vamos lá, a gente tem aqui um berremote com 4 armas de raio de gelo E olha o nosso alvo ali, ó Vocês viram que eu já dei uma olhadinha nele Já tô decidindo que vai ser ele, ó Alcançou 600 metros Vamos lá Tá protegido ali pelos prédios Vou mirar aí outra pessoa Mas ele vai chegar Chegou Olha o dano Olha isso aqui, cara Um terço da vida do Almingue foi embora, ó Metade agora, mano Um terço de vida do titã foi embora Só com as armas de raio de gelo, cara Então, essa é uma arma muito boa Que foi muito nerfada E agora está sendo buffada de novo, tá? Então, aqui a gente tá acreditando que ela vai ficar boa Não vai ficar meta Ou não vai ficar todo mundo utilizando Mas tem um potencial muito bom, tá? E já deixo adiantado aqui Otávio, vai votar o Orochi de réu? Não Não vai votar o Orochi de réu Porque essa arma aqui Ela tá muito bem colocada no lugar dela Que é o lugar de camper De jogar de longe, beleza? Não é pra sair rushando que nem fazia antes Com o Orochi de réu Até porque o Orochi tem uma arma nova aí pra ele Que vai ficar muito boa Não é nova, né? É antiga Mas tá sendo rebalanceada Vocês já vão saber qual que é A gente vai trazer essa novidade pra vocês também Tá? Um ponto importante também a ser comentado, rapaziada Eu gostei muito das armas Hel e Skad Já as armas Snaer Que é a versão leve das armas de raio de gelo Não gostei muito, tá? Eu acho que não vai vingar Eu acho que não vai aparecer o Capri de raio de gelo O Blitz de raio de gelo Eu acho que não vai rolar, tá, galera? Eu particularmente não gostei muito Nem o Nether de raio de gelo vai ter, viu? Porque a habilidade dele é de 500 metros Então usar com a arma de 600 não fica legal, tá? E por que eu tô falando? Porque, mano, as armas leves Elas já não dão muito dano Porque elas são leves, tá? Então, não vai adiantar muito, beleza? Não recomendo vocês colocarem as Snaer Pra jogo de novo, beleza? Olha aqui agora um exemplo de robô Que pode ficar bom com as Skad É o Spectre, tá? Robô esse que também foi bufado O que foi bufado nele? Quando ele pousa da invisibilidade Pulou, ficou invisível Pousou Ele ganha 4 segundos de invisibilidade Antes era só 2, tá? Então, 4 segundos É um buffzinho legal Saudável, tá? Não vai ficar super apelão Mas pode fazer com que o Spectre Seja mais jogado, beleza? Então, eu gostei bastante E as Skad aqui 4 armas de raio de gelo Fica muito legal nele Beleza? Rapaziada Queria lembrar vocês Que a gente tá quase chegando Na marca de 10 mil inscritos Aqui no canal Então, se você não é inscrito Meu querido Tá vendo o vídeo agora Primeiro de tudo Inche o nosso rabão de like Inche o nosso rabão de like Tá? Aí você se inscreve no canal E aí você compartilha esse vídeo Com aquele seu parceiro Que não tá sabendo Do rebalanceamento das armas E tem essas armas de raio de gelo Aqui no hangar Muita gente tem essas armas E pode ser muito útil Vai ficar show demais Beleza? Não se esquece de se inscrever Eu acho, cara Que foi muito bom Esse balanceamento Nas armas de raio de gelo Elas estavam precisando São armas que foram esquecidas Porque obviamente Foram muito, muito nerfadas E agora estão sendo aí Realocadas no meta Não é meta, meta, meta Assim todo mundo vai usar Mas Vocês estão ligados Que dá pra utilizar Eu mesmo já tô upando As minhas hell Pra colocar naquele berremote Pra ficar legal Pra ficar camperzão Botar um quantum raider Um quebra escudo Eu acho que vai ficar legal E vai ser muito bom Aí pro jogo Você que é free to play Meu caro cadete Pode abusar Muito dessas armas aqui Já que você provavelmente Já tem elas feitas Ou Tem na oficina Se você não tiver elas feitas ainda Elas tem na oficina E são armas muito boas Porque elas são de 600 metros E atravessam o escudo de energia A parte ruim É que não atravessa Um escudo amarelo Porém Porém Ao que tudo indica Os escudos roxos Estão banidos Dos microchips Porque não tem mais microchips Se você assistiu o vídeo aí Do rebalanceamento de drones Que a gente soltou Você viu que não tem escudo roxo Não tem microchip Tá Então Pode ser que o PVP Fique mais legal O jogo Fique mais divertido Como era antes Quando não tinha esse tanto De escudo roxo Tá Então Muito bom Eu acho que tem Um jogo muito bom Vindo pela frente Tem um balanceamento Muito forte acontecendo E eu gostei demais Porque eles estão Buffando muitas armas Da hora Tipo uma arma de fogo Eu quero muito jogar De arma de fogo Buffada Eu quero testar Umas coisas Tipo Vortex Que merda Que merda não É zoeira Mas a Vortex Eu quero testar Porque mano Parece ser muito legal Essa arma Buffada Então vai ficar show demais Sem escudo amarelo Amarelo não Desculpa Sem escudo roxo Vai ficar show de bola E vai ficar bem da hora De jogar Bom Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa um comentário Do que você acha Que vai ficar essas armas de gelo aqui Se vão ficar boas Ou não É isso Valeu Tamo junto